Alguém desconfiou que era, ah, foi um erro, o pessoal falou assim, não, foi um, como é que é a palavra que eles utilizaram, cara, não era erro, foi, né, uma semântica freestyle contábil, né, não foi erro, foi um erro de lançamento, tu imagina, cara, eu, eu, se eu ficar sem apagar o aluguel, se eu ficar com 5 mil negativo na conta da minha empresa, cara, bloqueia tudo, eu não posso mais comprar coisa no fornecedor, eu não posso fazer mais nada, minha empresa acaba. Se eu ficar com 5 mil negativo na minha conta bancária, eu não posso mais comprar no fornecedor, não me liberam mais crédito, acabou, a minha empresa acaba, como que uma empresa do tamanho da Magazine Luiza ou das americanas agora consegue ficar com dívidas tão altas? Aí os caras falam, não, é que aconteceu um erro, galera, a gente tava lançando as dívidas e o faturamento e tudo que gastava e que entrava de dinheiro, tudo no mesmo lugar, foi um erro, quem não erra? Quem não erra em 20 bilha, né, ou 40 bilha, quem não erra? Então, nós temos aqui uma reportagem da revista Oeste, americanas admitem fraude do balanço e culpa ex-diretores, né, a companhia divulgou o fato relevante nessa terça-feira, dia 13, né, e aí tem toda a, 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 um jogando, ah, vai ficar aquela batata quente, né, sabe o que vai acontecer aqui? Vai ficar aquela batata quente, né, diretores jogando pra gerente, gerente jogando pra diretores, diretores jogando pra não sei o que lá, e no final de tudo, como sempre, a única pessoa que vai se ferrar são os funcionários, são o baixo clero, são as pessoas lá de baixo, tá? Então, tipo assim, isso aqui, eu vi algumas pessoas, sempre vem, né, sempre vem aqueles, sempre vem aquelas pessoas com filiação com sanguínea comentar aqui na minha live, isso, era só privatizar que resolvia o problema, né, o pessoal sempre vem dando aquelas indiretas, e isso aqui não é capitalismo, tá, galera? O que essas empresas fazem não é capitalismo, é metacapitalismo, é uma coisa completamente diferente, são quando uma empresa, por exemplo, a Magazine Luiza ou a Van, ou essas empresas super, ultra, mega grandes aí, eles interferem na política do país, né, para aumentarem as dificuldades pra empresas menores entrarem para não concorrer com elas, tá, e essas empresas são especialistas em fazer esse tipo de coisa, né, a Amazon é especialista em fazer isso, né, A Amazon quebra todas as outras empresas pelo metacapitalismo, né, eles vêm e falam assim, não, para proteger as compras, para proteger as compras das pessoas, nós precisamos passar uma lei que todas as caixas de papelão que enviam os produtos tem que ter meio centímetro de grossura, né, para que as compras de todas as pessoas sejam muito legais, e aí eles vão lá, fazem lobby, que no caso pagam propina para algum desses, eu não posso mais chamar de parasitas, Meu advogado falou que é para parar de chamar político de parasita, então eu tenho que chamar de, eles pagam propina para essas pessoas que não produzem nada para a sociedade e vivem de dinheiro roubado, fazerem uma lei e botarem lá para votar, e aí eles votam que é pelo bem da população, entendeu, e isso faz com que cria-se mais uma pequena dificuldade para empresas menores, Empresas menores talvez não consigam nem comprar essa caixa com meio centímetro de grossura, talvez as únicas empresas do Brasil que fazem a caixa de papelão com meio centímetro de grossura, sejam da própria Amazon, ou sejam do governo, ou sejam de algum senador, né, como não é incomum de acontecer, né, então tipo assim, essas grandes empresas, elas não são capitalistas raiz, elas são metacapitalistas, elas são especialistas em criar dificuldade para as outras empresas, como por exemplo, cito aqui, as americanas não fecharam durante a pandemia, as americanas, se tu queria comprar 5 Kit Kat por 10 reais, você podia atravessar a rua, ou ir no teu shopping, ou diabo a 4 aí, as americanas estavam funcionando, porque as americanas podiam funcionar durante a pandemia, mas a minha empresa teve que fechar, hã? Por que? Por que que os amigos do rei, por que que os amigos do rei, né, podem abrir durante a pandemia e eu não? Por que que a Magazine Luiza estava feliz com a pandemia e eu não? E mais ninguém estava? Vocês estão entendendo? Isso não é capitalismo, isso é outra coisa, eu vejo, sempre aparece, sempre aparece essa galera com filiação, com sanguínea aqui, né, com os pais, provavelmente são primos, eles sempre comentam a mesma coisa, ué, mas não era só privatizar para resolver o problema? Mas a questão não é privatizar para resolver o problema, não adianta privatizar, não adianta tudo ser privatizado se nós não temos a possibilidade de empresas pequenas entrarem no mercado, Se a barreira for tão grande para novas empresas entrarem no mercado, essas empresas não entram no mercado Pensa o seguinte, vamos pensar o seguinte, eu tive uma sorte muito grande de ser proprietário de, há 13 anos atrás, entrei na ChipArt e nós transformamos a ChipArt por um bom período de tempo Nós variamos entre a primeira, segunda e terceira empresa que mais vendia computadores gamers no Brasil Isso foi há 13 anos atrás que nós entramos no mercado Você tem noção qual que é a dificuldade para uma empresa entrar hoje no mercado? André, eu tenho 10 milhões de reais, eu quero abrir uma nova ChipArt, eu quero abrir uma outra loja de informática Se você tiver 10 milhões de reais hoje, você não abre uma empresa para concorrer com a minha? É impossível, é impossível você concorrer com a minha empresa com 10, 15, 20 milhões de reais É impossível você abrir, por quê? Porque foi criada tantas pequenas barreiras lá atrás e com o passar do tempo Que hoje se torna impossível você entrar em certos segmentos, entendeu? E quem entra em certos segmentos acaba quebrando, porque acaba descobrindo os problemas depois Eu já falei para vocês, todos os anos, nesses 13 anos de empresa 13 anos já que a gente tem empresa, tá? Então não é culpa de Lula, não é culpa de Bolsonaro São 13 anos já que eu trabalho vendendo computadores gamers aí para todo o Brasil Nesses 13 anos, de 5, vamos estar muito baixo 5 a 6 vezes por ano, os impostos sobre o computador gamer aumentam São 13 anos que os impostos sobre um computador gamer aumentam descontroladamente E é sempre a mesma desculpa É 0,1 por... Ah não, era 3,4, passou a ser 3,5 Que diferença vai fazer só 0,1, não é mesmo? Mas deu 0,1 aqui, 0,1 ali, 0,2 lá Show, esse ano aumentou 1,5% Ano que vem, 1,5 Sobre aquele, sobre aquilo tudo Outro, 1,5 E você está entendendo que há 13 anos atrás Não apenas pela desvalorização do real Ou pela valorização do dólar Escolha aí as suas... O que você quer, qual a desculpa que você quer dar Mas o preço de um computador gamer Há 13 anos atrás E o preço de um computador gamer agora Aumentou muito E não somente pela variação da moeda E não somente pela variação da moeda Mas sim pela destruição da economia Por essas pessoas aí que não produzem nada para a sociedade E vir com dinheiro roubado, galera Cara, é impossível, cara É impossível você abrir uma empresa para concorrer com a minha E eu deixo o desafio aqui para vocês Eu deixo um desafio aqui para vocês Se você não acredita no que eu estou falando Procure quais são as lojas que abriram nos últimos 13 anos aí E que tem alguma relevância no mercado hoje Quais são as lojas que abriram nos últimos 13 anos E tem alguma relevância no mercado Irmãos, irmão A Positivo A Positivo Que tem negócios com governo estadual, federal e municipal A Positivo não conseguiu botar uma marca de PC gamer dentro do Brasil Vocês não acham isso um absurdo completo e total, cara? Sério, mas Se a Positivo Com centenas de milhões de faturamento Eles negociam com governos municipais, federais e estaduais De todos os espectros Milhares, dezenas de milhares Centenas de milhares de computadores vendidos todos os anos Se eles não conseguiram Colocar uma marca de PC gamer dentro do Brasil Por que o Joãozinho vai conseguir? E isso é triste para um caralho, irmão Há 13 anos atrás Há 13 anos atrás Quando a gente começou o nosso canalzinho do YouTube Começou a fazer teste Começou a fazer uns videozinhos Cara, com uma câmera na mão, irmão Uma câmera 10 vezes pior que essa webcam que eu estou usando agora Tinha, estava bombando Tinha um monte de canais, cara Um monte de gente querendo fazer vídeo Um monte de lojinhas pequenas Assim como a nossa, cara Vendo o nosso exemplo Seguindo o nosso exemplo E indo atrás e coisarada E cara, tudo estava bombando E cara, e a gente foi vendo que foram sumindo Com o passar do tempo foram sumindo Tinha três lojas de computador gamer Estou falando aqui de lojas que vendiam Única e exclusivamente computadores gamers Chip art, first place e x5 computadores Cadê a x5? Quebrou Cadê a first place? Quebrou Só está a chip art ainda até hoje E isso que eu estou falando de trás Depois foi aparecendo várias lojas Foi aparecendo outras lojas Outras empresas que vendiam peças Começaram a vender computadores Eu tenho hoje Eu sou o proprietário hoje Se não da mais antiga Talvez tenha empresas que vendem computador gamer Que a gente não conhece Talvez que não tenha na internet Mas eu sou o proprietário hoje Da empresa de computadores gamers Mais antiga do Brasil Vocês já pararam pra pensar Que um ex-suavelado com supletivo De segundo grau Que faz vídeos aqui no meu quarto Eu sou Proprietário Da maior empresa A empresa mais antiga De computadores gamers do Brasil Tem empresas mais velhas Que a chip art Tem, claro que tem E começaram a vender computadores gamers depois Mas a minha empresa foi sempre focada em PC game Eu vou parar de puxar saco pra minha empresa aqui E o que eu quero falar pra vocês é O que eu quero falar pra vocês é Isso não é capitalismo Isso são metacapitalistas Tem outras coisas acontecendo no mercado aí Outras maracutaias que vocês Nem imaginam, tá? E está cada vez mais difícil Você trabalhar dentro do Brasil E fazer todas as coisas E conseguir manter a cabeça erguida Sem ter que ficar devendo um monte de favor Ou um monte de coisa pros outros, cara Não sei Eu não sei onde é que a gente ia terminar Essa discussão Mas vou ler os comentários de vocês aí E vamos jogar esse assunto pra frente, tá? E aí